E aí, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar aqui a nossa explicação. Ficando de forma mais específica, como a gente já falou anteriormente, a gente precisa comprovar primeiro o EB2, que você é um EB2. Então, como a gente está falando aqui especificamente para profissionais da área da saúde, como que normalmente esses profissionais da área da saúde comprovam serem EB2? EB2, você pode ser de duas formas, tá? Você se qualifica para a categoria EB2 de duas formas. Primeiramente, como um Advanced Degree, grau avançado de estudos. Grau avançado de estudos, você pode ser com o nível acadêmico de mestrado para cima, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou como bacharel e pelo menos 5 anos de experiência pós-formado na sua área de atuação, tá? Assim você comprova ser um EB2 Advanced Degree. Então, a maioria dos médicos, enfermeiros, vão ser Advanced Degree, porque eles têm o bacharel e até os médicos têm a residência, que os tornam Advanced Degree por si só, mas os enfermeiros, por exemplo, que cursaram a faculdade de enfermagem, vão ser bachareis e, tendo 5 anos de experiência pós-formado, eles estarão enquadrados na categoria grau avançado de estudos, Advanced Degree. Para aqueles que ainda não têm o requisito do bacharel, são técnicos de enfermagem, ou são médicos recém-formados, generalistas, que ainda não fizeram a residência, por exemplo, podem ser enquadrados na categoria alternativa do EB2, que é qual? A categoria Exceptional Ability, ou seja, aqueles profissionais que têm habilidade excepcional, habilidade destacada na sua área de atuação. Então, para comprovar essa habilidade excepcional, destacada, ela não é feita muito de forma subjetiva, essa comprovação. A imigração, ela lista sete requisitos, precisa adimplir três requisitos desses sete, pelo menos, tá bom? Então, vocês, para a gente ficar, eu vou falar aqui de forma mais genérica, normalmente, quais os profissionais que atendem esses requisitos, tá? Normalmente, um dos requisitos é você ser filiado a um órgão de classe. Então, normalmente, os médicos são filiados ao CRM, os enfermeiros ao Corém, os dentistas ao CRO, os fisioterapeutas ao Conselho de Fisioterapia. Então, não se preocupem com esse requisito. A maioria dos profissionais da saúde possuem esse requisito. Outro requisito, se você tiver mais de dez anos de experiência na sua área, também é um desses requisitos adimplidos. Se você comandou uma remuneração acima da média na sua área de atuação, acima da média dos outros profissionais, também é um requisito, tá? Se você, além de pertencer a um órgão de classe, você faz parte de alguma associação profissional. Então, vamos citar, sei lá, a Associação Paulista de Cirurgiões, alguma coisa assim, tá? Outro requisito também que você pode adimplir e que a maioria dos profissionais que são destacados conseguem adimplir. Você vai precisar reunir certificados, outros cursos que você fez dentro da área. Seja da área da enfermagem, da área médica, da área da odontologia, especializações, pós-graduações, isso tudo conta como um outro requisito. E um último requisito também que você pode adimplir é cartas de recomendação de profissionais que trabalharam com você e conhecem o seu trabalho. Sejam eles semelhantes à sua função, sejam eles experts na área. A gente sempre cabe a nós aqui ressaltar que quanto maior o cargo, maior o nível de expertise dessa pessoa para declarar aquilo ali que ela está declarando em relação à sua habilidade excepcional, a sua projeção na sua área de atuação, mais peso vai ter essa carta. Então, se você conhece também diretores de hospitais que vocês trabalharam, clientes importantes, empresas que vocês assessoraram e vocês contribuíram para os resultados dessa empresa, essas cartas de suporte vão ser muito bem-vindas. Com isso, a gente consegue comprovar que vocês são um EB2, como eu falei. Ou Advanced Degree, grau avançado de estudos, ou Exceptional Ability, através do cumprimento de três requisitos desses sete. Bom, então, comprovado o EB2, a gente vai precisar passar para a comprovação do NEW, do National Interest Waiver, porque você ser um EB2 por si só não te garante a elegibilidade para residência permanente sem uma oferta de emprego, sem que você faça o Labor Certification, o teste do mercado doméstico. Então, a gente precisa, num segundo momento de argumentação dentro da petição, comprovar o National Interest Waiver. Como se comprova o National Interest Waiver? Através dos três requisitos de Denizer, conhecidos como Prongs de Denizer. A jurisprudência, a partir de 2016, a Suprema Corte definiu esses três Prongs de Denizer. Esses três requisitos de Denizer para que a gente aprove o National Interest Waiver, a dispensa por interesse nacional nos casos de EB2. Então, vamos lá falar de um a um e como normalmente eles se correlacionam com a área médica. Primeiro Prong, eu preciso demonstrar que o aplicante, a atividade proposta dele, a gente normalmente insere dentro da petição um Professional Plan ou um Business Plan, um plano de carreira ou um plano de empreendimento, um plano de negócios para esse profissional. E dentro dessas atividades propostas, a gente precisa mostrar que a atividade proposta pelo aplicante tem mérito substancial e importância nacional. O que é mérito substancial? Normalmente, dentro dos nossos casos, a gente junta pesquisas de consultorias renomadas no mercado de trabalho, mostrando que aquela atividade específica, ela tem demanda dentro do solo americano. Você não está se propondo a executar uma atividade que não tem um interesse de demanda dentro do país. E em segundo momento, como que eu mostro que existe uma importância nacional para essa atuação que você está se propondo a ter nos Estados Unidos? Mostrando que você está vindo facilitar a solução de um problema que é nacional. Eu sempre falo nas minhas palestras ou para os nossos clientes que você não está se propondo a resolver um problema de uma cidadezinha da Flórida ou da Califórnia ou de Nova York. Não. Você está se propondo a vir atuar em um problema que é nacional, afeta todo o território nacional. Esse seria o primeiro prongue. Fazendo uma correlação com a área da saúde, fica até um pouco redundante a gente falar, nesse momento de pandemia, por exemplo, de urgência por profissionais da área da saúde, o quanto é importante o auxílio de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas da área de fisioterapia respiratória, por exemplo, num momento desse de pandemia e até em momentos extra-pandemia também. Já havia essa demanda gigantesca por profissionais de saúde dentro dos Estados Unidos. E também dizer que é uma demanda nacional se torna um pouco redundante. Então, eu considero esse primeiro prongue de Denizer de certa forma de fácil comprovação dentro das aplicações para profissionais da área da saúde. Tá bom? Então, partindo para o segundo prongue, eu preciso demonstrar que esse profissional, esse aplicante, ele está bem posicionado na carreira dele para prosseguir nas atividades que ele está se propondo a fazer nos Estados Unidos. Como que a gente comprova isso? Através dos comprovantes acadêmicos, dos diplomas, dos certificados, das pós-graduações que ele fez e da experiência profissional dele. Aí entra a importância de cartas de suporte bem escritas, bem fundamentadas, deixando bem claro de que forma esse profissional contribuiu para a área de atuação dele no Brasil, que benefícios que ele trouxe para as instituições que ele trabalhou, que ele auxiliou e de que forma ele pode transferir esses benefícios para a sociedade americana, trazer consigo essa possibilidade de ajudar a sociedade americana baseado na formação profissional dele e na experiência, na formação acadêmica e na experiência profissional dele. Então, na área de saúde específica, um médico, por exemplo, vai demonstrar que benefícios que ele trouxe para os hospitais que ele trabalhou, em que tipo de atividade profissional ele trabalhou, da mesma forma para enfermeiros, para dentistas, fisioterapeutas, não vejo muito problema para vocês demonstrarem isso. Um conselho que eu dou é sejam muito específicos nos benefícios, sejam objetivos. Você não pode falar ah, eu trabalhei num hospital e fui muito bom para os meus pacientes. não, cartas de suporte eu não posso demonstrar dessa forma. O americano, ele é muito pragmático, então eu preciso demonstrar da seguinte forma. Eu trabalhei no hospital central, hospital das clínicas de São Paulo, na época que eu trabalhei lá, eu atendi mais de mil pacientes, recuperando 90% desses pacientes, trouxe benefício para os pacientes que eu trabalhei. então a gente precisa de números, de quantos leitos novos você criou como diretor desse hospital. Eu preciso de números concretos, tá pessoal? A gente precisa informar a imigração benefícios concretos e que você pode sim usar essa sua expertise para auxiliar alguma instituição americana. Dito isso, vamos para o terceiro prong, tá? O terceiro prong de Denizer é, em balanço, seria benéfico para a imigração, para o governo americano, te dispensar de testar o mercado americano para comprovar que você não vai afetar negativamente o mercado de trabalho doméstico, tá? Então, ou seja, você não precisa de um labor certification no seu caso. Normalmente, os dois principais pontos de argumentação para esse prong são, em primeiro lugar, eu mostro que seria muito mais interessante para o país, para os Estados Unidos, que você trabalhasse de forma independente, que você não viesse para os Estados Unidos atrelado a um hospital, alguma outra instituição de saúde que, normalmente, é exigido para o labor certification. Uma empresa, uma instituição, um hospital precisa solicitar esse labor certification em seu nome. Já no caso do NW, não. A sua atuação proposta, ela é independente, que você possa auxiliar diversas instituições por todo o país, diversos pacientes por todo o país, sem estar atrelado a uma única instituição. Com isso, a gente consegue comprovar que o seu trabalho, a sua expertise, ela vai se radiar por todo o território nacional. E, num segundo momento, a gente também usa como argumentação o início imediato das suas atividades. hoje nós temos uma argumentação extremamente forte que é o momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, se eu mostro que um médico está se propondo a, de forma imediata, entrar nos quadros de profissionais que combatem o coronavírus, seja um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta que vai atuar na área de recuperação respiratória, por exemplo, eu consigo mostrar para o oficial de migração a urgência da aplicação imediata desse profissional. Então, eu explico que devido a essa urgência imediata e também informando que é público e notório que esses profissionais estão em alta demanda, eu digo que é perda de tempo para a sociedade americana, para o governo americano, submeter esse profissional a uma análise de certificação laboral de um ano, que hoje tem demorado um ano. E, durante esse um ano, a sociedade americana vai ficar privada do trabalho desse profissional. Então, com isso, eu explico, dispensa esse profissional da certificação laboral que vocês vão ter o trabalho dele aplicado de forma imediata em solo americano. Tá bom, pessoal? Então, com isso, vocês viram aí de forma bem explicada, bem detalhada, como se constrói um caso de AB2NW para um profissional da área da saúde. Então, sintam-se confiantes. se você se identificou, sente que você atende essas comprovações todas, entre em contato conosco, entre em contato com os nossos canais de atendimento, marque uma consulta específica para o seu caso com um advogado de imigração e ele vai te dar todo o caminho para você tirar seu sonho do papel. Tá bom, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo e continuem acompanhando a nossa série. Um abraço!